Black Friday G Barbosa, a maior do Nordeste! Refrigerador Fosfriconso, R$ 2.799,90 em 10 vezes. Lavadora, 14 kg. Eletrolux, R$ 1.999,90 em 10 vezes. Fogão, 5 bocas, Atlas, Agile ou Mille, Pia Série, R$ 1.389,90 em 10 vezes. Forno, micro-ondas, Midéia, 20 litros, R$ 469,90 em 8 vezes. Fritadeira Air Fryer Gigante, R$ 259,90 no Apple em 10 vezes. Liquidificador Mundial Mini Processador Unvox ou Sanduicheira Unvox, R$ 68,90 no Apple em 2 vezes. Black G Barbosa, não perca! Black G Barbosa, não perca!